Brilho em Meus Olhos 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 O meu nome é sonhando com o horário que te reencontrar Pra ser feliz e fazer feliz Pra abraçar o teu abraço Pra crescer o teu canto e passar tu E oferecer todo o teu amor Pra ser feliz e fazer feliz Pra receber o teu carinho Pra te ouvir dizer pra ti Que você me ama E eu tô feliz ao meu lado, baby A verá um sorriso em meu rosto Um brilho em meus olhos sempre que eu ouvi Você me ama E eu tô feliz ao meu lado, baby Eu tô feliz Correndo do trabalho Sonhando com o horário que te reencontrar Atendendo o telefone Com a voz de seu nome Eu sonho com o horário que te reencontrar Pra ser feliz e fazer feliz Pra abraçar o teu abraço Pra esquecer o meu cansaço E oferecer todo o meu amor Eu tô feliz Pra ser feliz e fazer feliz Pra receber o teu carinho E te escutar E te escutar dizer Pra receber o teu carinho Pra ser feliz e fazer feliz Pra abraçar o teu abraço Pra esquecer o teu cansaço E oferecer todo o teu amor Pra ser feliz Pra ser feliz Pra receber o teu carinho E te escutar dizer parecido Que você me ama E te escutar dizer parecido E eu tô feliz ao meu lado E eu tô feliz ao meu lado E eu tô feliz E eu tô feliz E eu tô feliz E eu tô feliz Obrigado.